Música A Assembleia Legislativa sediou o lançamento do Atlas de Variação em Saúde Brasil, que contou com a participação de profissionais e gestores da saúde de Santa Catarina. A publicação apresenta 30 comparações de diversas áreas da saúde entre as 27 unidades federativas e 450 regiões de saúde, ressaltando as diferenças de acesso e os resultados em saúde no país. O Atlas mostra, por exemplo, que 154 milhões de brasileiros não têm acesso às terapias para o tratamento de AVC e que diversos estados não tratam infarto com cateterismo e angioplastia, prática importante e comum em outras regiões. Este é o primeiro Atlas latino-americano de variação em saúde. A iniciativa foi de uma equipe multiprofissional de saúde com grande atuação em pesquisa. Os médicos neurologistas de Santa Catarina, Henrique Diegoli e Pedro Magalhães, integram o grupo e participaram da cerimônia de lançamento do Atlas no parlamento catarinense. Não adianta ter uma média, por exemplo, no estado de Santa Catarina, uma média que o estado é muito bom. Existem áreas no estado que estão muito ruins e que a população simplesmente não tem acesso a terapias comprovadas e que modificaria o impacto da doença naquela população. Então, estudar as variações ajuda o gestor, ajuda a sociedade civil, ajuda o profissional da saúde a direcionar, alocar melhor os recursos para suprir a demanda dessa população que muitas vezes não está sendo suprida quando a gente olha a média e não enxerga cada regional de saúde com as suas necessidades e suas dificuldades. O Atlas, que também foi lançado na Suíça, está à disposição, sem custos, na internet. Basta acessar o site www.academiavbhc.org. Nós esperamos criar grupos de pesquisa e trabalho para podermos oferecer mais acesso a tratamentos que são importantes nessas regiões onde eles não são feitos e também entender melhor o porquê que acontecem essas variações. Isso oferece uma ferramenta para gestores e profissionais de saúde e para a própria população saber como que está sendo distribuído esses recursos e o que nós estamos recebendo a partir do sistema de saúde do jeito que ele está desenhado hoje. A iniciativa de trazer o lançamento do Atlas de Variação em Saúde Brasil para a Assembleia Legislativa foi do deputado doutor Vicente Caropreso, que também é médico neurologista. Servidor aposentado do Ministério da Saúde e ex-secretário de Estado da Saúde, o parlamentar destacou a importância da publicação. Se nós avaliarmos, por exemplo, dentro do Estado de Santa Catarina, quem recebe o atendimento da trombólise, ou seja, do tratamento de alta complexidade do AVC, acidente vascular cerebral, nós vemos que uma faixa toda do meio oeste até a nossa divisa com a Argentina, praticamente inexiste essa abordagem. Então, são dados como esse que tem que o gestor de saúde do Estado e, às vezes, até do município, avaliar e fazer com que haja uma regionalização de saúde, que seria o tratamento dessas situações todas, para que todos tenham acesso aos tratamentos e para que sejam mais bem distribuídos todos os elementos disponíveis do Sistema Único de Saúde. Legenda Adriana Zanotto